E aí meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é Mirok. Hoje a gente vai trazer aí o Kayn vermelho, mano. Bora dar uma olhada o quanto esse buff foi impactante pra ele na 3.5A. Peguei aqui pra mostrar pra vocês o que que mudou. Mudou o dano de ataque base do Kayn em 4. Então ele vai conseguir ter um clear melhor, um early game melhor, tá? O 4zinho ali de dano. Interessante. Tiraram do Kha'Zix pra colocar no Kayn, tá? Passiva dele aqui é a forma de transformação. Mudaram a base, aumentaram de 10. Antes era o tempo de partida ao quadrado mais 15, agora o tempo de partida ao quadrado mais 25. É muito bom saber essa questão aqui do quadrado, tá? Porque a minutagem eu já sabia que aumentava, mas não sabia o que era tão impactante assim. Ou seja, o quadrado a partir dos 2, 3 ali já começa a ficar um snowball interessante da passiva dele. Inclusive, isso aqui... Presta atenção, mano. Essa passiva aqui tá muito delicinha agora. Eu não sei se tá delicinha porque antes tá horrível, né? Mas agora, tipo, tu tá conseguindo transformar ali entre os 6 minutos tranquilamente. E teve uma partida que eu quase transformei logo no primeiro objetivo, tá? Muito bom. Essa mudança aqui foi muito forte. A primeira habilidade dele, que é o Girandinho lá, né? Antes era só 65% de dano. Agora vai de 60% a 75%. Isso daqui é muito bom. Mudou no Darkin, tá? Que é do vermelho. Isso aqui vai ser impactante pro vermelho que a gente vai testar agora. Isso aqui é interessante porque a primeira habilidade do Kayn é a que ele maximiza. Então, como ele maximiza, ele chega nesse nível 4 muito fácil. Quando ele tá lá pro nível 7, ele já tá maximizado com o primeiro item. Coisa linda, tá? Então, aqui, quando ele maximiza a primeira habilidade, ele tem 10% de dano a mais. Então, isso daqui é positivo. O early game dele vai ficar mais fraco, mas não afeta muito. Porque o Clear Wave dele já é incrível, tá? Então, isso daqui é um ponto muito interessante. Isso aqui não interessa pra gente nesse vídeo. E a transgressão umbral, que é o ult dele. Dando base do Darkin, antes era 10% da vida máxima do alvo. Agora ele dá 15% da vida máxima do alvo. 5% a mais aí com base na vida. Muito interessante, principalmente contra tanques. E a cura, antes era 7%. Agora a cura em 10% na vida máxima do alvo. Perfeito? Então, só isso daqui que eu queria dar uma pontuada pra vocês. E entender o que mudou do Kayn, que foi um dos campeões que mais mudaram nessa atualização. E vamos pro vídeo. Vou te contar um segredo. Você não vai viver por muito tempo. Pelos buffs, né? Sem testar. O vermelho, ele vai ficar mais forte do que ele já tava. Não é que ele tava muito forte também, tá? Porque um dos maiores problemas do Kayn é que tu ficava por muito tempo humano, de fato. Eu ainda acho que, pro azul, esses buffs não vão ser o suficiente. Olhando por fora, sim. Eu acho que ele ainda vai continuar um pouco sem dano. Porque só mudaram coisas que não afetam tanto ele, tá? Talvez mudando os status bases ali do Kayn ou algum tipo de multiplicador fique um pouco melhor. Do que esses buffs que eles lançaram. Mas eles eu tenho que testar pra ter certeza. Tá contra uma Shivana que possivelmente fez full clear aqui, velho. Opa! Ele pegou pra baixo. Esse cara tá de Ignite. Ok, conseguimos. Conseguimos uma kill, hein? Tá, conseguimos tirar uma killzinha ali, mano. Esse combo de Q Flash pra ele é muito bom. Eu quase consegui sair vivo. Se a Gwen não tivesse Flash, a gente ia sair, tá? Opa, aquele cara tá louco. Aquele cara tá... Vou direto, vou direto, vou direto, vou direto. Não vou conseguir alcançar. Porra, eu vim muito direto. Eu vim muito direto. O cara pegou o Minionzinho, tá bom, tá bom, tá ruim, não. Ó, isso daqui é uma das coisas que eu acho ruim também. Do E dele, tipo, ser muito curto. Ao entrar na parede, mano. O tempo da partida tá igual, né? O multiplicador da transformação. O que mudou foi o valor base. Eles colocaram 10 a mais. Antes era mais 15. E agora é mais 25. Aí tu me pergunta, o que que isso impacta? Bom, não sei. Porque eu não sei... Óbvio que ele vai se transformar mais rápido. Mas eu não sei o... O quanto ele precisa pra se transformar. Faltou essa informação aí, né? Ah, conseguiu. Matou um, matou um, matou um. Não tá ruim, não. Tô muito com o Telo já, tô muito com o Telo. Aqui no bot a gente acabou não gastando nada. Já estamos aos 4 Min. Mas uma coisa que eu achei importante a gente saber. O tempo da passiva, ele escala ao quadrado. Isso é bom. Isso é bom. A minutagem, então, ela impacta muito mais. A partir dos 2 minutos já começa a ser impactante o tempo. Tá. Ó, pegamos bastante, hein? Caraca, pegamos bastante, hein, mano? Calma. Não faça nada que você vai se arrepender, Chivana. Tô indo no mid. Será que a gente chega aqui? Opa, opa, opa. Pô, eu não... Ele tem Ute ainda, né? Vou ver se eu ajudo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não morre, não morre, não morre. Ah. Eu não sei se rola alguma coisa, mano. Mas, assim, se eu fosse apostar algo, é pra gente fazer isso daqui o mais rápido possível e pedir pra galera dar dele ali. Ok, eles vão querer contestar. Tá, só um segundo. Nossa, quase pega em mim. Puxei. Esse cara vem atrás não, né? Vê se eu chego, vê se eu chego. Bom pacote, bom pacote. Ah, que muito dano, filho. Ela tá no dragão. Solei. Eu acho que o dragão é deles, tá? O dragão vai ser deles. Dá pra gente bater nesse mid aqui. Pô, bom arauto, tá? Bom arauto. A gente vai levar isso aqui 100%. Já vou saindo. Cara, pela luta ali, eu nem bati muito e a gente pegou... Interessante, tá? Interessante as marquinhas. Possivelmente a gente vai ficar lá pelos 3.000 de transformações agora. Eu acabei não fightando tão bem assim. Eu tô curioso pra ver o ultimate dele, mano, do vermelho. Tem uns danos mágicos chatos lá também, né? O time deles tá dando um dano considerável, pra ser sincero. Essa itemização que eu mais gosto de focar em vermelho, que é fazer mais off-tank mesmo. O cutelo com dança da morte, pra mim é o... São dois itens que casam muito bem. Além de dar um pouquinho mais de sustento, vai ter um CDR, tu vai ter um dano base, vai ficar muito legal. Tô chegando aqui... Opa, tô chegando, tô chegando. Não sei se a gente briga, na real. Mas tô aqui, eu vou na Gwen. Mano, sumiu, véi. Caraca, sumiu, mano. Meu amigo. Não vou brigar com ela ali, não. Calma, mas ela deixou o Blue? Não entendi. Porque o Blue seguiu ela, mas possivelmente a Gwen tava lá pra fazer, né? É, a Gwen fez. Não entendi legal, não. Tô chegando aqui, meu ult volta em 20, mano. Foda que sem ult eu não consigo pegar ela, ela só sai. A gente transformou os 7 min, mano. E tipo assim, no jogo que eu tenho 4 participações, tá? Tipo, não é um jogo que eu fui totalmente... presente. Isso daqui é bom. Porque tinha muitas vezes, gente, que dependendo do quão merda o jogo tava, tu não conseguia transformar pro segundo objetivo, que era Pífio. Tá, tô voltando alguém com bastante vida, tá? Tudo errado. Boa! Boa! Pô, tá vivendo o game, hein? Nossa, errei isso. Pô, ele vai ganhar um tempo legal. Tá malucão, pô. Tá doidão. Ele ganhou um bom tempo, hein? Nice. Tem que ter cuidado com o coach da Lux, que daqui a pouco volta, tá? Olha ela ali. Pô, vi a Karma vindo lentamente ali, mas eu pensei que ele tinha visto, mano. Ferrou. Não morreu? Ah, tá de sacanagem, ó. Mas demos trabalho, hein? Demos trabalho, mano. Pô, como o cara não morreu, velho? Pô, tá precisando bufar um pouco mais de dano aí, hein? Pô, a parada também é que a gente tava com muito gold na base, velho. Isso foi um flash da Gwen? Pô, tu foi rulado, caraca. Pô, bora. Vamos lá pro Aralto agora. A gente tá ganhando aqui o jogo. Tá tranquilo ainda. A gente tem um scale interessante. A gente tem que fazer isso daqui o mais rápido possível pra gente não deixar dois dragões pra eles, tá? Tá, tomou aqui. Nosso time tá jogando muito bem. A N tá muito forte, mano. Nosso papel vai ser frontline aqui, não tem muito segredo. Vai ser mid. Dragãozinho, dragãozinho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pô, tô com muito, hein? O que é que Wanda... Mano, acho que Wanda tá... Ela tá solando dragão. Ela é maluca. Tô falando que ela tá solando dragão, porque tenho certeza. Tenho certeza que esse cara tá aqui, pô. Toda a Chivana é maluca. O cara abandonou o time dele pra solar isso aqui, ó. Se liga, já fez. Não tá? Caraca, velho. Pensei muito que ele tinha entrado na minha mente. Ó, tô sem smite, tá? Smitezinho em blue, mano. Hã? Smite no blue, vou usar. Porque a Lux já... Já gastou aqui o... Out dela. Ficar na parede aqui, ó. Já dá logo danão. Pô, dá pra gente lançar aqui um Shterak, hein? Colocar um pouquinho mais de tenacidade. A gente aumenta o dano base também. Vou botar com a camerazinha aqui. Foi mal por a iluminação aí, rapaziada. Tô com chaqueca e aí... Tô esperando passar aí o efeito do remédio. E aí eu deixei o quarto aberto aqui pra ficar um pouco mais tranquilo. Pô, será que dá pra colar aqui? Pô, acho que dá, hein? Ah, não. Lux. Vou pegar, vou pegar. Caraca, impossível, mano. Pô, esse Exaust foi muito no time, pô. Pô, você não é de filme isso aqui. Tudo que eu tinha, os caras me cancelaram, mano. Tô tristão. Pô, será que um jogo vai ser o suficiente pra ter um parecer sobre esse boneco aqui? Porque, mano... São mudanças sutis, hein? O que deu pra perceber logo de... Que isso? Ficou maluco. Vai brincando, vai brincando com o meu time. Vai brincando, vai brincando. Quadra kill. Vem pro penta, vem pro penta, vem pro penta. Pega, 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 pega. Não vou bater. Ah, eu roubei o penta... Ela morreu antes. Não, não foi culpa minha. Ah, ela morreu antes, mano. Nossa, velho. Tá tadinha, mano. Não, não. Ela morreu antes, pô. Não é possível, mano. Pô, fiquei triste. Eu pensei que o final, pelo menos, ia ser um pouco épico do cara pegando penta. Mas não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Considerações sobre a mudança logo de cara. A transformação ficou muito mais rápida. Num jogo que não era pra eu transformar tão rápido. Eu consegui me transformar uns 7 minutos, mais ou menos. Antes, a média era a partir de 6, 8. Se tivesse um jogo muito bom. Mas, geralmente, 8 pra cima. Então, beleza. A passiva ficou muito boa. Agora, sobre a primeira habilidade. Eu já achava que ela dava o dano ok no vermelho. Agora, tá dando um pouquinho mais. Principalmente, quando tu fecha o cutelo. Porque tu já vai estar com a primeira totalmente maximizada. E ela vai dar um pouquinho mais de dano, tá? Então, isso aqui é muito bom. Vai combinar ainda mais com o Sterak. Você vai ter um dano muito mais interessante ali. Porque ela dá um danozinho base legal. Agora, eu não cheguei a testar o azul. É a ultimate dele também que mudou, né? Em relação à cura, dano. Não consegui sentir muito. Talvez é porque, do outro lado lá, não tinha campeões tão tanques assim. Só a Shavana. E as poucas vezes que eu utei nela, eu não senti tanta diferença. Mas, gostei muito da mudança da passiva, tá? Tem que jogar um pouquinho mais de jogos pra ter certeza. Mas, no geral, tá ok. Tá ok. E o vermelho, ele já era usável. Então, tipo, só ratifica mais esse ponto. De que ele é usável em composições. Que precisa de frontline. E segurar um pouco mais de cuidado do time adversário. E o vermelho, ele já era usável em português, né?